A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Sempre agradecendo a participação do nosso amigo Alayacel nos bastidores e vocês já estão visualizando ao meu lado o Luciano Miller, que é com quem a gente vai bater um papo a partir de agora, entre os assuntos a Festa Sagrada Família, aqui do bairro Frei Rogério, e também alguns temas ligados a Cinde Têxtil e também a Associação dos Micro e Pequenos Empresários aqui da Serra Catarinense. Bom, são assuntos que a gente vai desenvolver a partir de agora. Luciano, prazer em tê-lo no nosso programa, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Paulo. Obrigado por estar aqui. Que bom. Vamos bater um papo então a respeito deste importante evento que acontece aqui no Frei Rogério, nos próximos dias, e você está na organização. Como é que está então todo esse planejamento para a realização dessa grande festa que é a tradicional aqui no bairro? Legal. Vale ressaltar que eu estou ali na frente da igreja ali, da nossa igreja ali, está fazendo dois anos, agora vai fazer três anos, eu me lembro muito bem que o padre, há três anos atrás, o padre pedindo, fazendo as reuniões, para a gente poder fazer, montar o grupo, que é o CPC que se fala. Um grupo de festeiro, basicamente. É, mas é o tal do CPC, que o CPC é o grupo que vai coordenar a igreja, e o do festeiro ele está abaixo desse grupo. Entendo. Então há três anos atrás, e eu lembro muito bem que era depois do pós-pandemia, então a gente assumindo com toda alegria, fazendo esse trabalho de empreendedorismo, chamado empreendedorismo social, que eu também gosto muito de fazer isso. E, então, o padre chegando lá, a gente montou a chapa, foi aclamado na igreja ali, foi aclamado com o pessoal. Pô, teve até votação. Tem, tem que ser, tem a comunidade. Eleição. É, a comunidade tem que estar junto e tem que avalizar. Tem que avalizar. Então, foi feito esse trabalho ali, e a gente assumiu. É claro que a gente assumiu com o problema de caixa, né, porque é uma pós-pandemia, né, as igrejas todas fechadas, né, a gente teve esse problema de caixa. A gente teve um problema também de pessoas, né, porque até então a pandemia dizia pra você ficar em casa, não se reúna. Então, foi esses dois grandes problemas que eu, que a gente, né, pegou no início, né. Mas, graças a Deus, graças ao grupo, né, a gente foi montando, foi conversando, foi fazendo as reuniões com máscara, né, lembra? A gente fazendo reuniões com máscara, então, e a gente foi reunindo. E, graças a Deus, a gente tá com um grupo bom hoje, né. A Sagrada Família, que é aqui no bairro Frei Rogério, ela congrega sete igrejas, né, que tá abaixo delas, né. Então, a gente fala que é a paróquia, né, e as igrejas estão abaixo delas, né. Certo. Então, e a Igreja Sagrada Família também tá abaixo dela. Então, eu tô falando a nível paroquial, né. Sim, você fala a paróquia, que é coordenada, obviamente, pelo bispo, né. Então, pela Igreja Matriz, depois, então, as suas paróquias, exatamente. E essa paróquia, a Sagrada Família, é que tem trabalhado essa festa e objetivo específico nesse planejamento todo. É, o legal disso tudo é que, assim, a gente, o ano passado, foi a minha primeira festa, né. Ah, o ano passado já teve. É verdade, até que foi nos dias 1º, 2, 3 e 4 de setembro. É, e foi também um avanço pra mim, porque era a primeira, na verdade, eu não ia fazer, né. Porque, até então, era também um pós-pandemia, tava sem dinheiro e tal. Aí, 3 meses antes, né, a gente, com o grupo, definiu, disse, não, vamos fazer, nem que seja pequenininha, mas vamos colocar de novo essa tradição, né, de festa, de igreja, porque até então ela tinha parado, né, e voltar novamente. Aí, a gente, o ano passado, a gente fez. Então, assim, graças a Deus, deu tudo certo. A gente reuniu um grupo de pessoas, né, foi na casa, a gente fez um trabalho de uma forma diferente, ou seja, a gente... Isso pra divulgação foi corpo a corpo, basicamente. Isso, exatamente. A gente bateu na casa de cada, de cada festeiro, vamos dizer assim, né, de cada pessoa, né, pedindo pra que eles nos auxiliassem, nos ajudassem nesse trabalho. Então, ano passado, deu tudo certo, foi a minha primeira, ela foi bem, bem, assim, bem, bem legal. E conseguimos colocar recurso no caixa e aí a gente começou a trabalhar, né. Esse ano foi a mesma coisa, a gente começou o trabalho bem no início lá, né, reunindo pessoas, fazendo reunião, batendo na casa de cada um, dizendo assim, olha, né, o evento é para a comunidade. Que até então trouxe aqui, o Paulo, é que isso aqui, ó, é a diretriz da ação evangelizadora. Quando eu assumi ali, né, como coordenador, o padre, o padre Henrique me deu um desse aqui, ele disse assim, ó, tu leia que você vai ter todas as informações, né, todas as informações que você pode trabalhar dentro da igreja aqui. Você tem uma marcação aí. É, e nessa marcação, que é o artigo 233, é o que me chamou, né, me chamou a atenção. Que aqui diz assim, ó, orientações para as festas. O que que é, o que que ele quer dizer nesse artigo aqui? Quer dizer assim, que é para nós fazer a festa, mas com o intuito de espiritualidade. Entendi. Então, assim, não adianta eu pegar três, quatro, cinco pessoas, nós fazer a festa com cinco pessoas e colocar dinheiro no caixa e dizer assim, tá tudo certo, tá tudo bom. Não, não é essa a intenção. Não é só arrecadação. Exatamente. A intenção é bater na porta, fazer com que a comunidade trabalhe em prol da espiritualidade. Isso, promovendo uma integração completa. Exatamente, é. Tanto espiritual, como até em termos de arrecadação, enfim, todo tem um propósito. É basicamente nessa linha que você atua. É nessa linha que a igreja está trabalhando, né, em prol da comunidade. Então, fazer com que as pessoas trabalhem. E quais os dias, então, que vão acontecer a festa? E daí a gente vai falar um pouquinho da programação. É, então, esse ano a gente também colocou o chamado trido, né, o ano passado, o ano retrasado, as outras festas não tinham trido. E aí o ano passado a gente colocou o trido. O que é o trido, né? Eu ia te perguntar. Significa três reuniões ou três celebrações antes da festa. Mas isso tem que ter um tema, tem que ter um propósito. Ah, sim, não é só a missa em si. Não é só, é, exatamente. Então, por isso que a gente reúne os celebrantes, reúne a comunidade, reúne as pessoas que estão coordenando, para que a gente coloque esses temas. Por exemplo, esse ano... O primeiro trido. É, esse ano nós começamos... O primeiro do trido. É, começamos no dia 7, né, na quinta-feira, né, com o nome do trido, né, dízimo como partilha. Certo? Então, dízimo como partilha. Então, assim, o padre, né, o celebrante, ele vai lá, vai fazer a celebração junto com nós, com as pessoas, mas nesse tema. Entendi. Né? No dia 8 do 9, né, a importância da formação da vida cristã. Certo? A mesma coisa, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho no dia 8 do 9. E no sábado vai ser grupos de família. Então, é o tema que a gente conversou e a gente colocou. Então, isso é o que antecede os festejos, basicamente. Exatamente. E depois? E a programação começa quando? Da festa em si? É. A festa, então, começa no domingo, certo? E com o padre... Domingo dia, domingo dia 10, né? Às 10 de setembro. 10 de setembro. Isso. É importante a gente citar as datas. 10 de setembro e vai... Ele vai começar às 10 horas da manhã, né? A gente vai estar servindo o almoço no local e vai estar também vendendo as marmitas, que a gente sempre faz isso. Ah, senti. E depois, claro, as pessoas podem compartilhar do evento lá na própria igreja. Vai ter um espaço tudo para isso, para o servimento da comida, né? Exatamente. Então, a pessoa vai estar... Se quiser almoçar lá junto com a gente, pode almoçar. Vai ter refrigerante, bebida, né? Água e tal. E aí, após isso, às 2 horas da tarde, 1 hora, 2 horas da tarde, a gente começa com o bingo. Ah, claro. Tem os festejos. Então, tem todos os festejos durante a tarde. Uma programação bacana durante a tarde. Vai até a noite, com o encerramento com missa e tudo. 7 horas da noite, a gente está encerrando, né? Porque daí entra no horário da noite, a gente não pode se estender. Logicamente, né? Mas vai ter o bingo, vai ter a roleta, vai ter o aviãozinho. Puxa, que coisa bacana. Vai ter a pescaria. Então, a gente reuniu todo um pessoal para a gente poder estar fazendo esse trabalho, né? E aí, você vai ver lá, se tu vai participar lá com a gente, você vai ver que as pessoas que estão lá são tudo gratuito, né? Ou seja, tudo de bom grado. Claro, elas são voluntárias. Tudo um voluntário, que é inclusive as crianças, né? Que a gente envolve também a catequese, envolve também... Enfim, é um festivo mesmo da comunidade. Puxa, que bacana. Vamos torcer, então, para que tudo dê certo, que tenha um dia bonito, um tempo bom, para que nada atrapalhe e que as coisas sejam realmente dentro do planejamento de vocês, né, Luciano? A gente vai continuar conversando, só vamos fazer um rápido intervalo comercial. Até vou abordar outros assuntos com você, que você tem uma outra área que atua na área empresarial. E a gente vai bater um papinho também a respeito disso. E depois reforçamos, mais uma vez, o convite à comunidade para que participe, então, da festa Sagrada Família. Da Sagrada Família, tá bom? Em dois minutos, a gente já volta. Em dois minutos, a gente já volta. Nascemos do sonho de ensinar, lecionando com amor, empenho, qualificação e método. Nesta jornada evoluímos, aprimoramos nossos valores, práticas e atitudes. Com dedicação, inovação, entusiasmo e método diferenciado para a construção do conhecimento e desenvolvimento humano. Centro de Educação Aprender Brincando. Matrículas abertas do maternal ao 9º ano. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a Transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini. Transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Música Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso bate-papo no nosso programa Tema Livre, com o Luciano Miller. Ele que então está aí na coordenação, à frente da festa da Sagrada Família, da igreja aqui do Frei Rogério. E a gente bateu um papo bastante abrangente a respeito da organização, do planejamento. E daqui a pouco a gente reforça o convite para vocês. Mas o Luciano, ele também, como empresário, hoje ele participa do Conselho Deliberativo da AMP, que é a Associação dos Micro e Pequenos Empresários da cidade de Lages. Já foi presidente, inclusive. E também ele é um fundador do Sindic Textil, que é um importante segmento também da cidade de Lages, da Serra Catarinense, que hoje está tendo uma excelente representatividade e atuação. Luciano, você hoje é presidente do Conselho Deliberativo da AMP. Como é que está hoje todo esse envolvimento em função dos pequenos empresários na cidade de Lages? Então, Paulo, a AMP, como a gente já falou alguns anos atrás aqui, já tenho cadeira aqui, eu até agradeço. Se não me engano, acho que eu já tenho entrevistado com a AMP aqui no passado. Já foi como presidente. Isso, claro. E até 2006. Eu fui presidente de 2002 até 2006, né? Eu lembro. Na AMP, né? E nesse meu trajeto lá, a gente fez sede própria, que a gente não tinha, né? Então, eu consegui terreno, fizemos a nossa sede lá, que isso não fiz nem para mim, pessoa jurídica, né? Mas deixei um patrimônio bom lá para a AMP, né? Mais de 400, 500 mil reais aí, né? A gente participou, a gente participou daquela lei 171, que era a lei 171, que era o municipal, que dava isenção de imposto para as micro e pequenas empresas. A gente estava junto com o poder legislativo, que era com os vereadores e com a própria prefeitura, que quem começou essa ideia foi o prefeito de 2000 e o que era o... Colombo? O Décio Lima antes. É, o Colombo pegou. Era o Décio. É o Décio, isso. Ele começou isso, depois ele entregou e o Colombo pegou. E aí a gente conseguiu... Certo. Fazer essa lei, transformar em lei, né? Que foi praticamente inédito no Brasil, né? A gente conseguir dar isenção para as micro e pequenas empresas, né? Continua até hoje, isso? Continua. Só que ela teve várias reformas que hoje, eu vou até confessar para vocês aqui, que não contempla muito a micro e pequena empresa. Já nem compensa mais correr atrás dela. Porque até então, um artigo dele diz assim, que a micro... Você conseguir terreno, você precisa gerar 20 empregos diretos. Então, para uma micro empresa, isso... Às vezes você trabalha com 3, 4 pessoas, o máximo, né? Às vezes você é pequena... É, é difícil, né? Então, no decorrer desses anos, ela teve várias transformações que nós, micro empresários, fomos, né? Não alcançando, vamos dizer assim, esse trabalho. Mas outras coisas boas também que aconteceu na minha gestão lá também, foi essa lei, foi o terreno, né? E outras reuniões que a gente trouxemos para cá, que foi a lei geral da micro e pequena empresa. Também. Que é hoje, hoje, essa lei... Essa está vigindo. Essa está vigindo. Começou a primeira reunião, na verdade, foi a segunda reunião aqui em Lais, em 2004. Uma foi em Joinville, né? Outra foi em 2004, de 2004, aqui em Lais. O que que essa lei dizia? Dizia assim, eles... Veio um grupo de pessoas de Brasília para perguntar para nós, micro empresários, o que que seria de bom essa lei, para que a lei geral, né? Para que ela fosse implementada. Exatamente. E eu, com grande satisfação, eu consegui trazer essa reunião aqui para Lais. Então, em torno de 200 pessoas, a gente conseguiu reunir 200 empresários. nasceu praticamente em Lais. Tem aval aqui. Tem o aval. Tem o dedinho dos Lajanos. Dos Lajanos aqui também, né? Que isso foi depois, né? Foi reunido depois de tudo numa... Vamos dizer assim, numa reunião total e foi levado para Brasília. E aí, claro, né? Passa pelas comissões, isso vai, né? E avança daí. Enfim. Mas teve nosso dedo aqui. Então, lá, desde lá, a gente já vem trabalhando também em prol das pequenas empresas, né? A Amp, né? E hoje a Amp está ali, né? Ela está fazendo 28 anos, né? Ela foi decretada lá em 97, né? Então, hoje o presidente, né? Tem presidente, tem diretoria também que está comandando, né? A gente... Eu participo um pouco... A partir do conselho. Então, assim, um pouco longe, vamos dizer assim. Então, segue atuente. Segue funcionando. E existe várias tratativas. A gente não pode nem, vamos dizer assim, a palavra se meter, né? Na diretoria, porque até então, quando eles assumem, né? A gente deixou esse trabalho. Eles fazem um planejamento estratégico naqueles 2, 3 anos para poder trabalhar, né? Então, nós, de fora, a gente só vai avalizando, vai só tirando, aparando algumas... Agora, Luciano, saindo da Amp, você fundou o Sinditêxtil. Está funcionando bem esse sindicato hoje? Olha só, o Sinditêxtil... a trajetória do Sinditêxtil foi assim, em 2012, eu estava na Amp, também como conselheiro ainda, né? E eu tinha uma empresa de... aqui... eu tinha uma empresa no de comércio, e aí eu comecei a confecção também, certo? Comecei com 5, 6 funcionários também, assim também... a minha ideia, na verdade, eu queria sair do comércio, a minha ideia de empreendedor, eu queria sair do comércio, porque eu via, assim, que o comércio era trocar dinheiro, ficava aqui, e eu pensava assim na minha cabeça, por que que eu não tenho uma empresa, uma indústria, que não precise desse dinheiro de lajes, né? E terceirizar o serviço para as empresas. Uma coisa assim, né? E aí eu pensava assim, eu preciso fazer uma indústria, eu preciso ter uma pequena indústria para que eu não dependa de lajes, vamos dizer assim, né? num dinheiro de lajes. E aí a gente começou, eu e minha esposa começamos a confecção. Então a confecção, né? Eu vendo para a cidade, eu vendo para o país todo, então ela não... Hoje é cresceu. É, ela não depende. Aí eu comecei a confecção em 2012, e sabendo desse rol de coisas ali da Amp, eu reuni vários empresários também da confecção ali, que já era da Amp ali, né? E aí eu fiz algumas reuniões, e dissemos para eles assim, vamos fazer um planejamento, porque eu tenho problemas, você tem muita gente que tem anos aqui de experiência, vamos... Vamos sindicalizar. É, vamos... Organizar. É, organizar. Organizar nossas ideias. Aí o pessoal, vamos. Aí fizemos, fizemos uma ata, fizemos e tal, e aí surgiu uma ideia assim, quem sabe nós fizemos um sindicato, né? Para a gente poder estar falando sobre salário, para a gente estar falando... Ou seja, organizar mesmo, né? Certo, logicamente. E aí saiu nessa... Numa conversa dessa, saiu a ideia de sindicalizar. Vocês atendem só lajes ou toda a região? Não, ela atende a Amoes. Toda a região da Amoes. 21, 22 municípios. Ah, então dá mais do que Amoes. É, dá mais do que Amoes. Porque até então, você tem que... Aí, nesse tempo, a gente conseguiu chamar a Fiesc, né? Como é sindicato, né? O pessoal aqui da Fiesc diz, olha, se filia a Fiesc, que ela dá todo um aparo, todo para vocês aí. E aí eu fui em Florianópolis e consegui filiar o sindicato. Cara, isso vai render uma outra entrevista, a gente vai combinar a respeito disso, porque é bastante interessante, porque lá a região da Serra cresceu muito nessa área da prestação de serviço, das terceiras ações, do texto, eu até estava essa semana em painel e há uma necessidade lá de criar uma ramificação para que se expanda também a produção têxtil no pequeno município. Vai valer um outro assunto. Nós temos ainda um pouquinho mais de um minuto, eu quero que você faça mais um convite para essa festa da Sagrada Família para a gente encerrar com chave de olho. Então, pessoal, aqui o pessoal um tanto daqui do bairro Frei Rogério, a gente fala assim, mas a cidade toda está sendo convidada para essa festa, que primeiro é o trido, que a gente fala, que vai começar no dia 7, 7, 8 e 9, quinta, sexta e sábado, e aí no domingo a nossa grande festa para as pessoas, que venham nos prestigiem, traga a sua família, essa é a ideia, como eu já falei, traga a sua família, fique ali conversando, brincando, esse é o intuito da coisa. De manhã à tarde, começa com a missa e vai indo, já fica para o almoço, para o sexto, vai ter o chimarrão, vai ter... Enfim, então, assim, é bom você ver velhos amigos, essa é a ideia, é o intuito da festa, fazer com que as pessoas conversem. Então... Está aí feito o convite, feito o registro, Luciano, eu quero agradecer, então, a sua participação, e se tudo correr bem, o céu também vai estar por lá, a gente vai conferir de perto, então, a festa da Igreja Sagrada Família, aqui no bairro Frei Rogério. É isso? Obrigado. Estamos combinados. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado. E assim a gente encerra, então, mais um Tema Livre, prometendo na semana que vem, estar de volta, se Deus quiser. Até mais. Tema Livre, Tema Livre, Amém. 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 Amém.